Olá, eu sou o professor João Luiz Gasparino, doutor em Educação, História e Filosofia da Educação, minha especialidade didática, metodologias de ensino, teorias pedagógicas. Entre os dias 12 e 15 de novembro se realizará o 4º Congresso Internacional de Pesquisa em Ciências e Humanidades, TIRCOM 2019, no campus da Universidade de Ciências e Humanidades no Distrito de Olivas, Lima, Peru. Convido a todos a participar deste importante evento porque será uma ótima oportunidade de intercâmbio nacional e internacional em termos de pesquisa e educação. Será um momento especial para incentivar professores e estudantes à pesquisa científica. Convido a todos a participar deste importante evento. Muchas gracias. Legenda Adriana Zanotto